bom dia gente bora passear pelo jardim vamos ver como é que tá a situação faz tempo que eu não faço um passeio com vocês pelo jardim né bora lá então vamos passear um pouquinho vou começar pela parte bem aqui da divisa com a minha horta olha olha aqui ó já tô precisando de novo fazer a poda desse manjericão roxo as nossas taças com bastante suculenta não entendo porque que nesse lado sempre fica menor e nesse lado elas ficam maior não entendo os agapantos também estão se multiplicando aos poucos eu quero fazer toda essa beirada até lá em cima nos pés de antúrio aqui aqui é uma escada né lá já tá minha área de serviço as barbas de serpente também estão bonitas nesse lado e o lírio da paz também bem grande vamos até ali vamos fazer um tourzinho bem completo bem demorado vamos junto comigo passear senta no sofá se tá andando de ônibus fica bem à vontade para acompanhar a gente olha ali ó as nossas helicônias e se você não tá com tempo agora deixa o vídeo salvo aí daqui a pouco olha ele com bastante tempo para olhar como é que tá o nosso jardim para nos acompanhar no jardim aqui tem um pé de araçá e ele é das aracuãs pé de araçá e dos peja-flor a gente não colhe frutinha nesse pé aqui tem um pé de rosa lindo esse pé de rosa não se cansa de dar florada tá sempre sempre florindo olha rosas vermelhas bem simples aquelas bem antiguinha né e ali um pé de justiça vermelha que faz sombra então para aquelas helicônias lá e dá um quebra-vento né junto com o pé de araçá que tá ali no meio faz sombra para aqueles lírio da paz e para as helicônias que elas gostam disso né de sombreamento nesse lado também tem um pé de justiça vermelha e atrás dele já tem as bananas bom enfim ali vai ser outro um outro tour no meio aqui também eu tenho babosa olha ali dá para ver babosas todo esse canteiro tem babosa plantada tudo 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 eu gosto da flor da babosa acho muito bonita então atrás dos dos das bananinha e dos lírio tem babosa e aí aqui o gramado já começa né e aqui tem a cerquinha e aí ali o pergolado daqui a pouco chega pertinho dele aqui eu tenho um canteiro já começa os canteiros então que por enquanto dá uma mistureba mas eu vou depois separar um pouco porque eu quero só essa florzinha amarela de forração ela tá se esparramando tá começando a se esparramar aqui tem uma ameixa ameixa sangria é a vermelha plantamos ano passado e olha já tá bonita tá grandona aqui tem um vaso aqui tem um vaso também dessa florzinha tá cheio de botões olha e tá começando a abrir e olha ali começando a abrir são suculentas então essa florzinha amarela aqui eu quero que se expande e vou deixar ela crescer em todo esse canteiro demora um pouquinho mas logo vai tá vai tá toda a forração amarela aqui tem um pé de araçá esse pé a gente consome bastante a frutinha e damos para os bichinhos também percolado olha só faz tempo que eu não mostro para vocês eu quis fazer agora porque a tumbéria tá bem florida e ela começa a terminar a florada dela né então eu quis fazer agora o turzinho olha ela eu plantei um pé de tumbéria em cada pilar cada mourão cada lugar falando diferente né então eu plantei ali e ela tá se expandindo e tá florindo já e aí como tinha um sombrite em cima do pergolado eu tô tirando o sombrite aos poucos olha quanta florada gente então o sombrite eu tô enrolando ele aos poucos olha assim como a tumbéria tá crescendo eu tô enrolando o sombrite depois eu vou tirar ele que daí não vai mais precisar a tumbéria vai fazer todo assombramento que eu preciso aqui para as flores que eu tenho aqui que por enquanto são essas sofreram muito com o calor com o verão meu chapéu como sofreram e depois agora no inverno meia estação outono e elas começam a melhorar então aqui eu quero fazer toda uma repaginação aqui vai ficar tudo mais legal e aí então para cá tem a duas não três três floreira que se fala né então os gatos estão fazendo festa ali nessa floreira nessa primeira a outra já tá bonita eu plantei umas florzinha dentro que eu quero plantar nessa nessa aqui também então vai ficar bem legal aqui tá um pouco esquecido porque o verão ele é cruel aqui pra nós então esse canto ficou um pouquinho esquecido até porque tem um uma caída aqui né então aqui nós temos uns planos para fazer algumas coisas inclusive a nossa nossa estufa que eu chamo estufa mas não é estufa também precisa ser refeita talvez a gente não vai fazer ela aqui porque ela é bem difícil de trabalhar ali dentro porque ela é íngreme é caído o terreno ali né então por isso que tá parado por isso que eu não fiz mais nada na estufa até por causa do verão né a gente não faz nada dentro da estufa agora que vai começar a situação das plantio nossa casinha de ferramentas do gramado do jardim olha ali como tá se expandindo tá ficando bonito as flores que eu tô plantando gente voltei de viagem agora agora que eu vou começar de novo a dar um gás nas minhas coisas né aqui é o ácer pezinho de ácer que também sofreu sofreu com verão mas agora ele vem as maçãs também preciso fazer um negócio nos caule delas eu vou fazer já tenho em casa para as formigas por causa do ataque das formigas e aqui esse canteiro que eu não sei o que é o nome dessa que é trapoeiraba roxa não sei então ele tá também começando a se expandir eu boto uma foração de grama a gente vai cortando a grama eu vou fazendo um tapete para cuidar dessa terra né o vaso de orelha de xreque atrás tem então as agávea carreira de agávea as íris e a justiça vermelha então faz uma parede faz um faz na verdade uma cerca um cercamento né esse pé de banana eu vou tirar daqui eu joguei ali um pedaço de raiz de banana e ela nasceu e está ali sofrendo vou tirar já tem um lugar para ela aqui tem mais um pé de maçã que esse ano espero fruta meu chapéu um pé de limão siciliano que não se cansa de carregar super recomendo plantar limão siciliano e atrás nesse pé que nasceu sozinho lá um pé de eu não sei o que que é uma mato uma árvore de mato e aí eu plantei faz quatro anos que eu plantei um pé de maracujá e ele cresceu esse pé de maracujá e essa árvore está servindo como tutor então super recomendo também isso usar uma árvore que não é frutífera frutífera no caso como tutor para o maracujá e aqui eu tenho as graviolas pé de graviola e o canteiro de margarida forração de margarida voltando para cá vou mostrar ali que era o canteiro que eu mostrei antes né da florzinha amarela aqui está o pergolado e aqui as pitanganã daí ali a justiça vermelha que eu mostrei antes com a barba de serpente fazendo bordadura ali tem um banquinho de apoio para a gente sentar quando quer parar um pouquinho comer uma goiaba e as cestas de paraguaiense daí lá esse canteiro então eu estou refazendo ele ali atrás com 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 babosas já tá na hora de fazer a poda dessas goiaba agora já tá terminando a temporada das goiaba já é hora de fazer poda nelas já começa a cair as folhas né então logo logo já posso fazer a limpeza desse pé aqui é o nosso cactário que não desenvolve de jeito nenhum eu não tenho boa mão para cactos eu vou ver o que eu vou fazer acho que eu vou transformar isso aqui em suculenta também e dali desta fênix para lá também tem suculentas então depois eu vou lá voltando que jardim é grande gente tem que estar meio que circulando né aqui eu tenho mais um pé de graviola e aqui esse canteiro tem essas artes onde eu plantei os orelhas de mim Mickey e Minnie algumas suculentinhas e eu botei as rosinhas do sol aqui demorou mas agora elas estão começando a reagir eu acho que vai dar uma boa forrageira aqui de rosinha do sol mas ela demorou para dar resultado gente que até com medo pensei eu acho que está eu acho que fiz errado plantando mais no chão mas não olha tá se expandindo tá fazendo bem como eu quero um tapete de rosinha do sol nesse canteiro mas é demorado ali eu tenho pé de camélia e também demora demora muito para desenvolver daí aqui tem esse canteiro que é de suculenta né e que tem essa esse sisal grande no meio que também precisa poda olha as folhas estão precisando de poda bom então aqui também tô precisando fazer arrumação vocês estão vendo ali nas minhas garças no chão tô fazendo tô sempre em movimento no meu jardim é uma palmeirinha leque daí para lá vamos descer por aqui ali é o pé de limão siciliano que eu tava antes né a justiça vermelha atrás continua a parede de justiça vermelha fazendo divisa aqui o pé de acho que é damasco ai eu acho que é damasco isso aqui ele perdeu todas as folhas no verão e agora tá vindo de novo brotações nossa que difícil gente ai isso ali é um pé de elefante meu chapéu é porque era uma roça antigamente né e gente do céu pois o povo tinha gado por aqui e esses elefantes e esse pasto não termina nunca meu é horrível e ali então continua a parede de justiça vermelha e aqui eu tenho um pé de é um pinheiro mas eu não sei o nome dele eu nunca investiguei sobre o nome desse pinheiro aqui eu tenho um pé de jambolão gigante pensa no pé gigante bom dia e ali no pé do jambolão tem as olhos de boneca elas não estão na época da florada mas estão bem bonita né faz tempo que eu não venho aqui perto ali tem uma gaiola com suculenta e umas casinhas de passarinho pendurados e a parede de justiça vermelha aqui o nosso hotel para insetos com as marantas e eu queria eu quero mudar a posição dele e o cachorro do vizinho escutou minha voz aqui eu tenho bananas e ali tá bombona de água que abastece esses galinheiros que tem aqui e logo mais a fundo ali mais um pé de maracujá e ali começa o pomar olha as bananas ali começa o pomar aqui eu tenho três três floreira eu plantei lantana e o pé de tomate nasceu aqui mas o pé de tomate tá fora de época e também não é bem fora de pé de época mas na verdade aqui é sombreamento demais para ele mas eu deixei ele crescer e tem uma frutinha e outra ali eu não quis trocar de lugar porque era bem no meio do verão mas aqui tem muito sombreamento então não é bom para eles ali tem uma floreira aqui eu tenho galinhas patos fazão e enfim se inscreva no canal então ele tá pedindo Jesus amado aqui tem mais um canteiro que a gente fez junto esses dias né que a nossa acássia rosa deixa eu me afastar um pouquinho porque ela é muito grande que benção esse pé de essa árvore super recomendo quem quiser um sombreamento uma árvore bonita planta acássia rosa pensa numa flor bonita que ela dá voltando mostrando para cá que tem um pé de fruta que eu esqueci o nome mas a identificação dele tá ali mas tudo bem sofreu um pouquinho com o verão agora ele vem ali também às 11 horas outra murchinha porque não choveu ainda dá uma chuvinha mas pouca e daí já logo murcha tá sofrendo bastante aqui tem um pezinho de goiaba goiaba é o que mais tem no sítio mas não sei se eu vou deixar ele tô em dúvida por enquanto deixa ele daí aqui mais uma floreira e a estrelitia pede estrelitia ali onde eu tava né o canteiro de bromélias lá as galinhas daí vou mostrar assim um pouco do jardim na parte de baixo eu vim de lá ó e aí ali onde eu tinha tinha o cactário no jardimzinho de cactos ele já faz divisa com o jardimzinho de suculenta que o baldinho caiu ali tenho que arrumar mas eu gosto de fazer um tourzinho mostrando tudo eu podia ter arrumado tudo antes mas eu gosto de mostrar como é que é o dia a dia todo lugar é assim os cachorros derrubam os gatos derrubam o vento derruba e a gente não dá conta então aqui também tá precisando de um gás o verão judiou muito de suculentas por mais que elas gostam de verão mas aqui do Rio Grande do Sul é atípico então sofre bastante as suculentas mas agora já vai se recuperar um toco toco ai eu não tinha feito um tour aqui fazia tempo né gente deixa eu voltar aqui olha que bonito que tá esse toco também fazia tempo que eu não tinha atualizado vocês aqui nesse jardim então vamos lá aqui eu botei um outro toco novo vamos lá vamos mostrando as Vivian fazendo uma haste enorme porque tem sombra pra elas aqui as Equeveria sofrendo com a seca ali no tronco e aqui vai pra parte de cima da casa e aqui tem um pau d'água umas Yucas que eu preciso limpar também as Yucas precisam de limpeza seguido né que tem um pé de ai como é que é o nome disso aqui ai tudo bem depois eu me lembro e rosinhas brancas muito perfumadas essas rosinhas ai esse pé ali é hibisco tá então pra cá aqui tem mais um pé de fênix lá os meus patos curiosos lá o jardinzinho que eu fiz esses dias né canteiro tá se desenvolvendo as iris estão sofrendo um pouquinho mas demora né gente aqui tem mais um canteirinho eu não tô fazendo muita manutenção nesse canteiro e nesse porque a gente tem planos pra isso aqui então não vou ficar mexendo me gastando muito por aqui porque nós vamos modificar isso aqui e aqui ai essa tumberja arbustiva é muito linda muito linda só que ela tá brigando com esse pé de goiaba só que ela tá brigando com esse pé de goiaba mas como eu falei a gente vai mexer aqui então deixa por enquanto desse jeito não vou me estressar aqui tem mais uma escada aqui tem um pouco de arte também com bromélias que vai lá pra cima ali também tem helicônias e íris aqui tem a caliandra um pé de caliandra ai ali tem uma não é coresmeira esqueci o nome tudo bem não faz mal aqui tem mais um banco ali é onde sai a água do do lago dos carolino esse registro ali ó aqui tem mais um banco que tá com essas esses vasos em cima porque que a minha bicicleta tá estacionada ali e eu estou fazendo manutenção estão vendo que o canteiro ali não tá legal aqui também vai ficar vamos modificar algumas coisas ali tem dois pés de pata de elefante aqui tem mato aqui tá meio sujinho meio matinho aqui tem mais um canteiro todos os quase todos os meus canteiros tem bordadura com barba de serpente olha é bom porque gente eu até tirei esse tijolo primeiro eu botei tijolos ao redor né eu até tirei porque a barba de serpente ela não deixa a grama invadir ela fecha muito bem e aqui já começa o pomar já começa o pomar então pra cá tudo isso aqui é pomar claro que o pomar já tá fazendo consórcio com jardim né quem me acompanha há tempo sabe aqui eu vou fazer uma outra um outro tour pelo pomar de novo pra mostrar ele mais de pertinho como é que tá e como é que estão as flores também que eu tô fazendo jardinagem também no pomar aqui esse jasmin amarelo também a gente deu uma modificada nesse pergoladinho aqui e jogamos o pé de jasmin pra trás e não botemos pra frente e ele ficou todo pra trás né Calu dia né que a gente fez o serviço pela metade aqui precisamos arrumar aqui também e o Calu é só uma arrumaçãozinha sim o Calu hoje e ontem tirou o dia pra arrumar aqui porque o inverno tá chegando então ele tirou o dia dois ou três dias né só pra arrumar aqui a residência dos nossos Carolina e Mandarim tá arrumando tudo pintou ali a ilha ele fez limpeza dos arbustos que tinha aqui dentro né ainda tem que cortar esse pé de goiaba né eu achei de deixar uma sombrinha pra eles não a sombra tem por cima e tem sombrite não precisa goiaba não atrás nada de bom pra eles e essa yuca também dá pra tirar eu achei que era uma flor aqui não a gente nem conversou sobre isso né tem que podar a rosa que tá aqui ele tá agora no momento arrumando a o sombrite que tem em cima porque os gatos fazem morada né os gatos fazem a festa na morada e o chapéu como gosta eu dormia aqui em cima a mão dormia aqui em cima esse vai puxar lá de meio dia aham e daí aqui então vou passar por aqui aqui tem um pergolado com um banco feito no canal também quem fez esse banco? quem fez? foi o Calu que fez esse banco já tá passo a passo aí gente então vindo pra cá aqui tem também um vasinho com suculenta que tem matinho dentro preciso arrancar os matos são meus aliados aqui tem mais um e aqui um canteiro de bromélia também que sofreu com o verão e essas goiaba também já preciso fazer a limpeza é muito trabalho no sítio gente é muito trabalho muito olha ali as goiaba botando brotações que eu preciso limpar e daí pra lá já vai pro pergolado já vai pra entrada do sítio também tem jardim que eu não vou passar por tudo hoje mas quem nos acompanha já conhece tudo né tô só atualizando e quem tá chegando agora precisa fazer um pente fino nos nos vídeos precisa procurar e ver porque tá tudo 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 gravado aí nos vídeos tudo tudo que a gente faz tá aí ali tem uma lamanda amarela que eu acho muito bonito foi a mãe que me deu aquela lá é a pipoca tenteando alguma coisa ali tem também esta é uma mesa é um nicho alguma coisa né que a gente fez aqui na figueira chilena de apoio então serve como mesa serve como um suporte ficou muito bom o gramado aqui também tá muito bonito já estou na parte de cima né olha olha aqui a nossa mesa redonda que também tem coisas em cima dá pra ver que a gente tá em manutenção né esperando o inverno chegar aqui também tem um canteiro com bromélias eu tava lá embaixo olha já tô aqui em cima tem dois vasos com bromélia aqui e aqui também canteiro com bordadura na parte de cima uma palmeirinha e lá eu vou chegar um pouquinho mais perto vocês estão vendo que a nossa banheira tá com um monte de entulho em cima eu vou chegar lá pertinho pra vocês verem o que que é ali a nossa casa tá aberta as os amostruários do meu marido estão tudo ali dentro de casa ele tirou da van por isso que estão ali olha aqui a parte de cima nós fizemos todo um tour pela parte de baixo e agora estamos pela parte de cima e aqui também tudo com bordadura aqui são íris é a parte de cima do canteiro de suculentas aqui e aqui são ali tem um pé de de ficus eu acho que é aqui são hibiscos deixa eu mostrar de perto ali um hibisco laranja e aqui um hibisco rosa tá fechado porque tá de manhã cedo né aí deixa eu mostrar lá então um pé de uva e então eu tô na parte de cima lá estão as bananas aqui tem um pé de pinheiro que eu não sei o nome que tipo que é atrás também aqui tem não sei se da família do hibisco mas eu acho que é de florzinhas azuis e ali é onde estou fazendo o plantio das aqui eu tô plantando lírio da paz essas ali com folhas mais grandes só que o que acontece os gatos e os cachorros pisam muito aqui eles vêm muito aqui por que que tá essas coisas em cima da nossa banheira porque como eu mostrei lá o Calu tá fazendo manutenção lá atrás do lago dos mandarins e dos carolinos e dentro do lago tem peixe e os peixes estão aqui e por que que tem essas coisas de madeira em cima ai não sei se eu posso mexer deixa eu ver um pouquinho olha lá os cascudos porque que a gente colocou aqui por causa dos gatos né e tem umas umas tilápia eu acho é tem mais peixes aqui dentro nem sei bem o que que é mas os cascudos fazem a limpeza do lago por isso que a gente tem esses dois cascudos grande olha então assim que tá o nosso jardim tá desse jeito aqui então vou mostrar um pouco melhor aqui a banheira mas uma hora dessa eu faço um um vídeo mais completo aqui na banheira e simplesmente isso nosso jardim uma parte dele então mostrando pra vocês um pouco tá bonito um pouco tá precisando de manutenção um pouco tá sofrendo com o verão alguma coisa de poda precisando ser feito e é sempre assim não adianta a gente vai fazendo eu sempre digo a gente começa aqui termina lá e daí já tem que começar lá em cima daí já termina lá embaixo daqui já precisa de novo e assim vai a função é sempre diariamente porque a gente precisa tá tirando folhinhas velhas arrancando insos matinhos que roubam um pouco dos nutrientes da terra e cuidando das formigas e bom é desse jeito então mas super vale a pena gente e plantar bastante flor e plantar frutas junto e chazinhos e ter animais tudo junto é um consórcio que dá certo dá super certo é bonito o jardim todo assim padronizado com tudo com paisagismo maravilhoso sim é bonito mas parece que não tem tanta vida né quando a gente mescla bastante faz essa mistura parece que dá mais vida parece que tudo funciona melhor né fica mais simples fica mais casa de vó é o que eu sou mas o que que acontece as frutas frutificam mais as flores dão mais florada as abelhas vem mais as formigas atacam mais também porque tem mais comida para elas né é desse jeito ai mas olha mas olha que benção de Deus né as flores tudo abençoando a gente e frutas também então é isso gente gratidão pela companhia até daqui a pouco se Deus quiser corre o olho nas nossas redes sociais aí facebook, instagram, tiktok se inscreva no canal, salve os vídeos e é desse jeito então